Pesquisadores do Projeto Tamar na Bahia estão muito felizes. Pela segunda vez conseguiram que um tubarão fêmea tenha filhotes em cativeiro. Essa é a açaí. Chegou aqui resgatada de uma rede há 14 anos. Para um tubarão lixa é uma jovem senhora, já que a espécie vive em média 20 anos. Sempre foi o xodó do Projeto Tamar. Agora é paparicada o dia todo. Vai dar cria de novo em cativeiro. Pedindo que dê tudo certo, que a mãe natureza se encarregue e que eles venham logo e acabem com essa ansiedade. Como falta pouco, ela anda bem aresca. Os filhotes podem nascer a qualquer momento, mas o ideal é que eles esperem pelo menos mais um mês. É porque aí vão estar maiores e mais resistentes. Uma oportunidade tanto para a espécie ameaçada de extinção. A reprodução em cativeiro é muito rara. E essa será a segunda vez para açaí. Há quatro anos foi mãe de quatro tubarõezinhos. Agora, pelo ultrassom, estão a caminho mais seis. Essa é a casa dela. Ela está muito feliz pelo jeito, já que está reproduzindo e colocando filhotinhos. E quanto mais as pessoas conhecem sobre os tubarões, mais gostam. E assim ajudam na preservação da espécie. É um animal que você não vê o tempo todo, ainda mais aqui. Tu vê com outros animais, fica melhor ainda. Muito interessante ver.